Direção Nacional Política e Defesa sensibiliza a participação feto e a vida militar para o ensaio Atos Idaresin e o município Aileu. O Ministério da Defesa e a Direção Nacional Política e Defesa, sexta-feira, sensibiliza a informação com a participação feto e a vida militar para o vencido Aileu. O Diretor Nacional Política e Defesa, Juvenio Guerra da Silva, sensibiliza a atenção com a participação feto e a vida militar para o vencido Aileu. O Diretor Nacional Política e Defesa, Juvenio Guerra da Silva, participação feto e a vida militar para o vencido Aileu. O Dirigente afirma que a Força Armada não conhece feto com a manhã, a rota-rota e a direita a atenção com a saúde militar. O objetivo é que o problema é que a sensibilização vai ser tanto feto quanto mãe. a fine que a próxima pessoa é sempre visitada com mówi aosis esp žeto que conhecêta com a manhã. Aurem também é que é praticamente uma хорошая rota, porque o mesmo que ele chama é perig Catch, Juvenio Guerra da Silva, uma fonte social de fato de que a casa de Conte. Então, se conectou até o Lamia para a tributo com a manhã, Aoro há para ouvir ele, a respeito com a manhã. O participante Zuanita Fatima Mendoza agradece para o Ministério da Defesa que partilha uma informação baseada com a BAN, envolvimento feito e a vida militar. Também é bem rir o governo local oportunidade de recrutamento e a parte se compete. O participante Zuanita Fatima Mendoza agradece para o Ministério da Defesa que partilha uma oportunidade de recrutamento e a vida militar. O participante Zuanita Fatima Mendoza agradece para o Ministério da Defesa que partilha uma oportunidade de recrutamento e a vida militar. A parte de Zuanita Fatima Mendoza é uma oportunidade de recrutamento e a vida militar. O participante Zuanita Fatima Mendoza é um movimento que partilha uma oportunidade de recrutamento e a vida militar. Não atividade nem realiza também a Direção Nacional Política e Defesa, Serviço Amutu com o Secretário do Estado de Juventude no Desporto no Centro de Juventude e Município de Eleu. Rússia Eleu, Tomás Saldanha, RTTL. Se você gostou da informação factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe a notificação para o comentário. No Fahit Utang, Vá Media Sosial, Sida Selek.